E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, cara Dessa vez trazendo pra vocês os 5 milhões de jogos gratuitos Galera, se inscreve no canal se você não é inscrito Clique nesse botãozinho e inscreva-se aqui, cara Pra você não perder nenhum vídeo do canal Não se esqueça de deixar o like também que é super importante Então é isso aí pessoal, então vamos lá pro vídeo Em quinto lugar, pessoal, temos o game chamado Shape of Void Cara, vamos lá começar então Galera, esse daqui é um jogo de recorde sensacional Vou pedir pra que vocês passem lá na Play Store e deixem 5 estrelas neste game, mano É um jogo muito top, galera Como que ele funciona? Na parte cinza, ou seja, a parte de baixo a gente controla a bola verde de cima, cara E assim a gente vai jogando Estamos aqui no level 1 Até que tá tranquilo, vou pegar aqui o diamante, ok Aqui ó, a gente tem 4 segundos aqui pra poder destruir todos os itens que tem aqui aparecendo, cara Vamos lá Tem uns especiais que a gente pode pegar também, beleza Destruindo aqui os itens E conforme for passando, cara, de nível vai ficando bem mais complicado, pessoal Como por exemplo, acabou de passar quase uma flecha ali, né Vamos lá, vamos lá Boa, destruí todos os itens aqui novamente Enfim, galera, esse aqui é o game, então terminando ele por aqui Vamos agora então para o quarto lugar Já em quarto lugar, pessoal, temos o game chamado Monzo 2 Bom, tem aqui o modo mundo, que no caso é o modo carreira do jogo E o modo esporte está bloqueado pra mim Vamos continuar aqui, pessoal, no modo mundo Tá iniciando aqui então, pessoal, mais uma fase Controlamos aí, tipo esse sapo, cara Não tenho certeza se é um sapo A gente tem até pulo duplo aqui que a gente pode usar Peguei o resinoceronte e vamos que vamos Tem uns inimigos que vão aparecendo aqui conforme a gente for jogando Ele é um joguinho bem bacana aí de aventura, pessoal Eu estou aqui com arco e flecha que eu consegui arrumar, galera Boa, peguei o resinoceronte novamente Resinoceronte é bom pra caramba, cara Boa, boa Conseguimos aqui passar Já estou chegando, se eu não me engano, no final da fase Ah, e um item especial Beleza Peguei aqui um escudo E vamos que vamos Como vocês podem ver, cara, é um jogo muito bom Jogabilidade muito boa também Então terminando o jogo por aqui, pessoal Vamos agora então para o terceiro lugar Em terceiro lugar temos aqui o Anime War Galera, esse jogo também é um jogo bem bacana, cara Porém, ele é um jogo simples, mano Eu acho que se esse jogo fosse um pouco mais detalhado Ele ia ficar melhor Tem aqui o modo normal e tem o modo survival, cara Vou botar aqui o modo normal Para mostrar como que é o jogo para vocês A gente tem diversos lutadores, cara Tem aqui o Luffy e o Goku Que a gente pode escolher como personagens iniciais, cara Tem bastante aqui lutadores, como a gente pode ver, ó Tem três listas de lutadores aqui Tem o Naruto, cara, tem diversos personagens Vou escolher o Goku, mano Vamos lá, galera Iniciando aqui então, pessoal Mais uma luta Estou jogando aqui contra o Jogador 2 Eita, pegou em mim Calma Beleza, não pegou A gente tem como carregar A nossa energia Ô, louco, velho Beleza, é para apelar então, né É para apelar então, né Chega mais perto Chega perto Agora você vai tomar, ó Boa Pegou Ô, louco, está se ele transportando, cara Eita, carapelão, mano Eita, carapelão Mas, galera Esse é o game, cara Então, terminando ele por aqui Vamos agora então para o segundo lugar Em segundo lugar Temos o game chamado Best Sniper Vamos lá começar, galera Não vou comprar nada na loja Vou jogar direto Para vocês verem como que o jogo funciona Está começando aqui então, pessoal Mais uma fase E se liga só nesse dinossauro, galera Ele está longe pra caramba Eu não sei se ele vai vir na minha direção Assim que eu atirar nele Deixa eu clicar aqui Para poder ver O ponto crítico, mano Beleza Acertei na cabeça Metade da vida já se foi Ainda bem que ele não está indo na nossa direção Agora já era, mano Dano perfeito, pessoal Se liga só onde pegou Enfim Esse aqui é o game, cara Então vamos agora para o primeiro lugar Já em primeiro lugar Selecionei aqui para vocês O game chamado Zombie Warfare Galera Esse jogo, mano É sensacional, cara O gráfico do jogo está muito bom Jogabilidade Vamos lá então A luta continuar aqui De onde a gente parou Que eu estou na missão 3, pessoal Vamos lá Esse jogo é o seguinte A gente chega aqui Com o nosso ônibus escolar, né A gente chega até um local Que ele está bloqueado por zumbis, cara Tem uma pequena barreira Como a gente pode ver E a gente tem ali Os nossos soldados Na parte de baixo, cara Como a gente pode ver também No canto esquerdo Superior A gente tem ali O nosso, digamos assim Elixir Para poder liberar Esses soldados Vamos lá então Colocando aqui Os soldados para poder E derrotando Esses zumbis Que conseguem liberar A passagem, cara Vamos lá Boa O bom desse atirador Eu tenho um atirador Aqui que ele consegue atirar Quando ele está Um pouco atrás, cara Ele não precisa ter Aquele combate corporal Com os zumbis Isso é uma coisa muito boa Só que o que acontece A gente tem que ser Bem ágil, mano Tem que ir muito rápido Para conseguir tirar Aquela barreira Antes que cheguem mais zumbis Então vamos lá, galera Boa Errei, mano Eu taquei o barril nele Mas infelizmente Eu não consegui acertar Está quase terminando Conseguimos aqui chegar Até a ponte E agora me parece Que vai ser Bem rápido Pessoal Deixa eu ver aqui Conseguimos aqui então Liberar a passagem Agora o meu ônibus Ele vai ligar ali E a gente vai conseguir E a gente vai conseguir Prosseguir Para a próxima fase Enfim, galera Esse daqui Foi o último jogo E pessoal Se vocês curtiram Mesmo esse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Para acompanhar Que é muito importante Não se esqueça De assistir Os últimos dois vídeos Que também teve Aqui no canal De Top Jogs Vai estar aqui do lado É só você clicar Nesse card Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Galera